Curiosidades sobre gatos, dá uma olhada aí! Você sabia que os gatos passam dois terços de suas vidas dormindo? E é bem complicado, porque se um gato vive nove anos, ele só tem três anos acordado. Os gatos possuem 18 dedos, sendo distribuídos cinco em cada pata dianteira e quatro em cada pata traseira. Eles utilizam suas caudas para se equilibrarem enquanto estão andando em algum lugar meio estreito ou estão pulando de um lugar para o outro. Os gatos possuem a capacidade de pular até seis vezes o comprimento do seu corpo. Hoje eu vou falar alguns fatos interessantes sobre bebês, dá uma olhada aí! Você sabia que os bebês têm a capacidade de reconhecer o sabor dos alimentos dentro do útero de suas mães? E se espantem, a preferência deles é por alimentos doces. Os recém-nascidos podem até chorar bastante, só que eles só vão produzir lágrimas reais entre um e três meses de idade. Os bebês são os únicos seres que sorriem intencionalmente, e o seu sorriso é utilizado como uma ferramenta de comunicação para a interação com seus pais. Uma outra coisa muito interessante é que eles só conseguem distinguir o sabor salgado após os quatro meses de idade. Hoje eu vou falar sobre quatro desenhos horripilantes feitos por crianças, dá uma olhada aí! No primeiro desenho, a menina desenhou ela e seu melhor amigo. Um pouco estranho esse amigo, hein? No segundo desenho, uma criança está fazendo carinho no pescoço do seu pai, só que com um objeto um pouco diferente. No terceiro desenho, o irmão mais velho está colocando seu irmão mais novo para dormir, só que de uma maneira muito peculiar. No quarto desenho, podemos ver um garotinho dançando com seu pai, só que um cenário um pouco estranho. Vocês não acham? Em cima da lápide de sua mãe. Animais gigantes que vivem em nosso planeta, comparado ao tamanho dos seres humanos. Dá uma olhada aí! Os alces podem chegar a dois metros de altura e setecentos quilos. Os crocodilos marinhos são os maiores répteis vivos do mundo, e eles podem chegar até sete metros de comprimento em uma tonelada. Imagina só! As tartarugas de couro também são enormes. Elas, na fase adulta, podem chegar de 1,80 a 2,20 metros de comprimento. Olha só o tamanho desse grilo comparado à mão de uma pessoa. Pelo amor de Deus! Esse animal é um peixe-lua, e está ao lado de um mergulhador. Olha o tamanho dele! Se inscreva no nosso canal, clique no sininho para receber as notificações, e compartilhe com o máximo de amigos que você puder. Se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações.